Olá meus divos e minhas divas tudo bem com vocês então gente me desculpa eu sei que eu tô sumida mas eu reapareci de novo e eu tava pensando que eu poderia gravar para vocês vocês sabem que eu amo gravar polêmica tag essas coisas foi pensar em gravar tag pensei gente já gravei tanta tag qual tag eu posso gravar então vou gravar resolvi gravar uma tag de uma série preferida minha entendeu aí a série é prelário leo's pl amo então vou gravar essa série para vocês espero que vocês gostem vamos começar primeira pergunta qual sua série preferida prelário leo's amo forever estou já passando mal tendo que assistir tudo de novo porque tá foda dois como você conheceu a série então eu tenho um aplicativo que eu baixei para assistir The Vampire Diários aí eu assisti The Vampire Diários no momento que Helena saiu da série eu perdeu a graça eu preciso assistir outra série aí tinha lá é o brilário leo's eu falei assim será que sobre o que essa série vou começar assistir assistir o primeiro episódio assistiu o segundo assistiu o terceiro aí viciou aí foi assim é quatro qual personagem você mais gosta e qual você menos gosta eu mais gosto de duas eu gosto da rana porque tipo assim a rana ela não consegue manter que elas são muito mentirosinhas né SPLL na verdade tem que ser dito eu amo elas mas elas são muito mentirosas ela ela é a que menos consegue manter a mentira tipo assim ela mente só que depois ela chega ela vê a cagada que ela fez ela chega e conta para todo mundo a verdade ela é assim e ela é o tipo de pessoa tem uma cena muito engraçado que ela tá assim sentada né aí tá todo mundo aí a Alisson tá com falando sobre a irmã triste não sei o que da morte da irmã da querendo que a irmã saia da prisão triste aí as meninas tudo concordam com a Alisson aí ela virou e falou assim ela fez tanto mal para gente que não sei o que vocês triste aí eu vou assim calma não pode falar ah eu tô falando que vocês queriam pensar que vocês são tudo pensando a mesma coisa que eu se você não tem filtro ela fala mesmo ela é sincera mesmo ela é tipo assim mas que vem uma coisa na mente dela e sai assim ela não pensa para falar então tipo você tipo igual eu então eu me identifico muito com ela nessas coisas né e fora assim que ela é doce meiga ao mesmo tempo e ao mesmo tempo é muito forte muito guerreira e eu gosto muito da espense também que a espense é muito assim investigativa vamos investigar e eu tenho uma natureza meio assim da espense apesar de ter pego um pouquinho de raiva dela porque ela depois roubou o namorado da rana mas a rana pegou ele de volta de novo que rana é rana e quem eu menos gosto gente desnecessária ela na série melissa irmã de espense ela é totalmente desnecessária desnecessária aquela garota ela some ela volta ela só ela volta ela é totalmente desnecessária para mim ela não tô na série ou ela tão da mesma coisa de nada é qual foi o acontecimento mais marcante na série até agora gente tem vários o primeiro acontecimento foi a primeira vez quando elas pensavam na equipe ó eu dando spoiler quem não assistiu a série mas é bom que vai dando curiosidade pra vocês ver é quando elas é elas pensam que a alisson tava morta né aí o reencontro delas com a alisson achei assim muito bonito a trilha sonora achei muito lindo mesmo a uma outra parte que eu acho que é suspense cara elas na casa de boneca meu deus a tortura que essas meninas passam não sei como é né sobreviveram dias de tortura psicológico físico tudo mas assim foi fora da cena tudo elaborado os quartos eram iguais da casa delas assim muito interessante lugar onde elas estavam é a descoberta de ei né que no caso aí a irmã da da alisson eu achei muito assim emocionante ela contando a história da ela trair para alisson porque dela ter feita tanto dela ter feito tanta maldade não justifica mas eu achei assim emocionante assim porque ela passou por muita coisa quem foi quem era a ei até o momento e a volta do namoro de hana e kaleb que depois na que eles terminam kaleb fica com as pés né como eu falei né que a espense rouba o namorado da hana aí no último episódio né que vai voltar só em abril a hana e o kaleb voltam aí eu achei lindo porque eu sou totalmente forever esse casal que eles casam e tem filhos e e sejam avós e tal construir uma família eu viajando qual personagem tem um estilo mais parecido com o seu é eu sou uma mistura de hana e de área hana porque hana ela é bem estilosa e mais assim no estilo estilosa mais arrumada e área que tem aqueles estilo mais bonequinha vestidinho de bonequinha roupinha de bonequinha que eu adoro também as duas estilo das duas é você acompanha a vida de algum ator atriz fora da série todas as pll eu amo eu tenho todas elas no instagram sou apaixonada por todas se você pudesse escolher o final da série qual seria então gente eu pensei assim não sei se o meu pensamento é meio maluco se vocês vão concordar comigo mas eu pensei assim por exemplo assim elas estão passando tipo assim correndo no final bom eles vão pegar vão pegar não sei o que aí olha tipo assim as pentes né que é a mais investigativa ela olha assim para a câmera e vira assim e você é você aí acaba a série ou seja é nós isso nós somos ei ei de nós somos ele porque nós acompanhamos elas desde o início então era a gente já pensou esse é um final maravilhoso é você e terminar assim ah ia ser foda eu ia adorar que a gente fosse ele é isso gente essa foi a tag espero que vocês tenham gostado quem não é inscrito no canal se inscreve aí dê aquele joinha comenta aí o que vocês acharam o personagem preferido de vocês é a cena o final preferido de vocês compartilhe nas redes sociais de vocês e logo 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 teremos mais vídeo prometo não sumir por muito mais tempo tá bom um beijo para vocês eu amo você demais